Olá, seja bem-vindo a Macom! Você vai aprender a montar a sua MK20A. Primeiro retire, separe e confira todas as peças inclusas na embalagem. Pegue a base e encaixe os rodízios, exercendo uma leve pressão. Faça isso com os outros também. Agora pegue o pistão e encaixe na base com a parte menor virada para cima. Você vai precisar do assento e base. Pegue o assento e encaixe no pistão. Prepare-se para encaixar o encosto conforme o indicado. Agora pegue o encosto e encaixe no assento. Parafuse o encosto. Agora pegue o braço e encaixe no encosto. Parafuse-o também. Repita isso do outro lado. Para finalizar, pegue o encosto de cabeça e encaixe. Pronto! Você montou a sua MK20A da Macom.